O que é que tá ligado? O nome do nosso companheiro é o que tem no equilíbrio nessa chuteca que a gente vai ver que não pode levar a palavra que não pode levar a palavra que não pode levar que não vai levar que não vai levar a palavra Ok, agora vamos fazer o que é o que é que é que é? Eu não vou! Eu vou telexar de lá Não vou telexar essa chuteca, ok? Adivou! Poxa! Vão! Poxa! Multiplique! Deixe! Nossa! Obrigado.